Esse jogo nós teremos que ganhar, por bem, por mal, teremos raça até o final. Por bem, por mal, teremos raça até o final. E dá-lhe, 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 o Corigão! E dá-lhe, dá-lhe, o Corigão! E dá-lhe, 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 o Corigão! E dá-lhe, dá-lhe, o Corigão! Corigiano, maloqueiro e sofredor, aqui bancada nunca parou de cantar. Vamos lá, por mal, teremos raça até o final. E nesse jogo nós teremos que ganhar, por bem, por mal, teremos raça até o final. Por bem, por mal, teremos raça até o final.